Ah, aquele irmão não pega nada, aquele irmão não canta nada. Que que é isso? Presta de caminhar, o satanás vai entrando. São 10 dias, adoram e somente vão matar o papai de si. Aleluia, Jesus! É assim? Mas Jesus vem com a nossa filha de vida com? Mas quem é o ladrão? Ele vai matar o papai de si. Satanás vai tirar. Quando a gente vai dando a presta de legalidade, ele vai entrando. Quando você está vindo à igreja, fazendo o poder de todo, para falar mal da sua liderança, para falar mal da sua pastoralista, aquele que está escutando o alcanço, você vai dando legalidade, você vai dando presta, o satanás vai entrando.